Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair Nada havia em sua aparência para o desejar Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvaz A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar O Filho do Amor se entregou em nosso lugar Mas rejeitado dentre os homens Ainda assim carregou nossas dores O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvaz A oferta pela culpa Ele ofereceu Pra satisfazer o Criador Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar O Filho do Amor se entregou em nosso lugar És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado Sem dizer uma só palavra Uma só palavra se entregou aos cravos Derramou sua vida até a morte Provando a ira maga Pra nos dar sua doce graça E nos fazer viver ... ... Amém.